Olá, bem-vindo ao canal Célia Fernandes. Vocês estão ansiosos para saber o que eu tenho aqui para fazer para vocês aprenderem e ganhar muito dinheiro. Quem não me conhece, eu sou a Célia Fernandes, eu estou aqui para ensinar vocês a fazer temperos e ganhar dinheiro, renda extra para sua casa. E hoje eu venho com esse sal temperado que vai gastar três ingredientes. Esse sal temperado, você pode pôr o nome que você quiser, não precisa postar o temperado. O meu vai chamar é tempero da chefe. Hum, o pessoal está amando esse tempero. Então, o que eu vou precisar? 200 gramas de chimichurri, se quiser fazer com pimenta, eu vou fazer sem pimenta. 200 gramas de lemon pepper, 200 gramas de chimichurri, 200 gramas de lemon pepper e um quilo de sal. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos bater no liquidificador, não é no processador, nós vamos bater aqui no liquidificador no liquidificador. O chimichurri até ele virar um pó. Ai gente, se quiser usar uma máscara, na hora que abre isso aqui, ó, vira um pó. Você tem que esperar um pouquinho, viu? Então, vamos lá? De vez em quando você desliga, ó, bate assim no fundo. É porque ele vai pregando no fundo, né? Você tem que fazer isso, senão não mistura e fica com esse pedaço de chimichurri sem misturar. Agora, gente, ó, virou um pózinho. Eu vou... Tá vendo que o... o lemon pepper já é um pó, mas mesmo assim, eu vou bater ele aqui junto um pouquinho, tá? Porque ele ainda tem os carocinhos, né? Bater aqui. Vou dar uma batidinha aqui no fundo de novo. Quem tem aqui esse liquidificador bem potente, é bom que... É melhor, pode fazer mais quantidade. Agora eu vou pegar esse... Que eu bati aqui, esse lemon pepper chimichurri... Vou esperar um pouco de sair esse pó. Vocês lembram? Que é 200 gramas de chimichurri e 200 gramas de lemon pepper. Vou espejar aqui, ó, na bacia. Eu misturei na bacia... Ficou assim, ó. Só o pó. Agora eu vou... Jogar aqui, aí. Já tá aberto aqui dentro do sal. Tem gente que fica perguntando qual sal usar. Se você quiser usar o sal rosa, pode usar. Sal marinho. Eu uso sal comum, viu? Eu só uso sal rosa quando o cliente pede. Porque tem... Você vai fazer já diretamente com sal rosa, aí as pessoas não... Tem gente que não quer pagar o preço, né? Se misturar. Ah, eu tinha falado que pode usar... Assim, não foi nesse vídeo, né? Foi no curso que eu dei. Eu ensinei esse sal com menos chimichurri. Eu tô ensinando hoje com 200 gramas porque... Eu tô dando a dica de vocês não colocar o nome de sal temperado, colocar o nome de tempero. Porque só aquele lá... O povo já tá temperando bife, temperando tudo com ele. Imagina esse aqui. Esse aqui, vocês vão ensinar o cliente a usar pra temperar a pipoca, a mandioca, a salada. Vai temperar bife, frango, peixe. Tudo que ele quiser. Isso aqui vai dar um lucro tremendo pra você. Você vai fazer e vai vender. Vai colocar na garrafinha. Levar pro serviço. Seu esposo ou sua esposa levar pro trabalho. Você deixa na bolsa. Vende pro médico, pro dentista, pro cara do estacionamento. Vende pra alguém que... Na loja de roupa que você compra a roupa. Você vende pra sua atendente. Vende pros seus fornecedores. Vende pra todo mundo. Viu? Vende pro pessoal do salão de beleza. Esse salzinho aqui, ó. Vai dar um lucro tremendo. Porque... 100 gramas de chimichurro, paguei 3 reais. Quer dizer, eu gastei aqui 200 gramas, né? 6 reais. E o lemon pepper... Eu acho que mais ou menos esse preço. Estão dá 12 reais. 12 reais mais 1 real do sal. 13 reais. Aí tem o valor da garrafinha também, né? Agora... Eu vou encher as garrafinhas e vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu vou encher as garrafinhas e vou mostrar quantas garrafinhas que deu. Viu? Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado dessa... Dessa nossa obra de arte aqui. É... Vou encher aqui. Vou só... Vou encher aqui uma. Ó. Esse funil meu é bem pequenininho. Você pode colocar um funil mais larga. Fica melhor. Ó. Gente, é simples demais. É um negócio que você não vai mexer com fogão. Não vai gastar tanta energia assim. Ó. Aí você coloca na balança. Eu vou colocar 120 gramas, viu? Vamos ver. 100 gramas tá ótimo, né? Vou pesar agora pra vocês. Vou mostrar. O resultado vai ser esse. Mas eu vou encher as garrafinhas. E vou mostrar pra vocês com rótulo. Quantas que deu, tá bom? Vou dar uma pausa aqui agora e eu mostro pra vocês. Pessoal, olha. Eu já coloquei nas garrafinhas. Deu 13 garrafinhas. Já coloquei o rótulo. Tempero da chefe. Aí você coloca o nome que você quiser. Se quiser postar o tempero, coloca. Mas eu tô dando a ideia. Tempero master. Tempero da chefe. Tempero da casa. Tempera tudo. Tempero prêmio. É... Fica assim. Abre aí, amor. Pra eles verem a tampinha. Como que é a tampinha? Ó. Vai ficar assim, ó. Pra pessoa colocar na mesa o saleirinho, viu? Então agora nós vamos mostrar pra vocês fechando. Meu esposo vai ajudar aqui. Tem esse lacre termo encolhível. Que você compra. Vem... Comprei 100 unidades. Pra colocar nas garrafinhas. E aqui. Você coloca por cima. Nós temos um soprador que a gente comprou. Viu? Esse soprador. Mostra aqui pra eles. Soprador térmico. Soprador térmico. Que a gente já tinha. Porque a gente usava o selo... É... O lacre naquele. Que parece de maionese. Lembra? Aquele pote. Então nós vamos usar ele. E é bem rápido. Não vai gastar energia assim, sabe? É bem rapidinho. Nós vamos selar. E você vai ganhar muito dinheiro. Enquanto minha esposa vai colocando o lacre. Eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei. Eu gastei... Aí já vai, né? Começou até agora. De baixo pra cima. E depois de cima só um pouquinho. Não vai derreter o vidro. Viu, gente? Tá muito quente. Ó. Eles ficavam muito charmosos com esse rótulo. Essa tampinha. Tem ela de várias cores. Que combina com seu rótulo. Aí, pessoal. Tá vendo? Olha aí. Mostra pra eles. Olha como que ficou. Sabe pra quê? Gente? Por causa da higiene. Também pra pessoa não abrir a tampinha. E pôr na mão pra provar. É muito falta de ética. Mas tem gente que faz isso. Todo mundo fica com vontade de provar. Nossa. É gostoso demais. Gente. Vocês vão ganhar muito dinheiro com esse... Com esse tempero. E eu gastei... R$32,37. Nas 13 garrafinhas. Com sal, chimichurri e lemon pep. E a cada garrafinha já com esse produto. Tá saindo pra mim. A R$2,49. Eu vou passar pros empórios. E ir pro supermercado. A R$5. E vou... E estou vendendo pro consumidor final. A R$7. Você pode vender de R$7. De R$8. As revendedoras minhas que pegam. Elas vendem de R$8. Passar R$5. Pra elas. Gente. Muito legal. Muito gostoso. Vocês vão ganhar muito dinheiro. Espero que uma... Uma medida dessa que vocês fizeram. Vocês entregam em um empório. Em cada empório. Você faz uma medida dessa pra começar. Vamos ganhar dinheiro com esse sal. Gente. É... Tá aí, gente. Promessa é dívida. Eu prometi que ensinar. Vamos começar a fazer. Os empreendedores de sucesso. Que estão lá no grupo de suporte do e-book. Me procure lá. Mostrando o final, né? Desse trabalho aí. Mostra o que você fez. O que você está vendendo. E... Se a gente ficar de braço cruzado. Sentado. Vai cair dinheiro do céu, né? Falando assim. Ah, Deus vai me ajudar. Deus tocou no meu coração. Vai me ajudar. Então. Ele me colocou no seu caminho. Agora. Basta você pôr a mão na massa, né? Se você não correr. E fazer. Você não tem dinheiro pra comprar alho. Fazer os temperos. Compra só. 200 gramas de chimichu. 200 gramas de lemon pepper. 1 kg de sal. E se você não tiver como usar as garrafinhas. Agora. Coloca no saquinho. Vamos vender. Vamos conquistar. O planeta Terra. Com o nosso tempero. Fiquem com Deus. Dá um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para as mais notificações. E em breve eu voltarei. Esse é o. Tempero da chefe. Eu vou trazer para vocês também. O tempero é tudo. Beijo. Fique com Deus.